Que bichinho de estimação você tem? Nenhum? Para! Faz bem, principalmente pra criançada, viu? Olha a matéria. Ninguém tem dúvidas que os animais domésticos são grandes companheiros e fazem muito bem a todos, tanto crianças como adultos. No caso dos adultos, principalmente aqueles que vivem sozinhos, os animais são como um membro da família, compensando as necessidades de afeto e atenção que só eles sabem dar. Para as crianças, além de companheiros leais a todas as horas, os animais também servem para ajudá-las a aprenderem as coisas do dia a dia, pois mostram de forma acelerada as principais fases da vida, nascer, crescer, adoecer, sofrer acidentes, cuidar de si e morrer. Os animais domésticos mais comuns são gato e cachorro, mas tem gente que tem bichinhos bem diferentes. E é o que você vai ver agora no Vitrine Revista.